Hoje eu vou sair pra encontrar o amor Que espera tanto tempo e ainda não rolou Vem tudo que é hoje em meio a multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração Sempre Sorrir, chorar e ter alguém pra compartilhar Sempre Viver para alguém que me ama e dividir sempre Felicidade e amor Então me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos Poucos amores Só é feliz quem sabe O que quer me encontrar Eu não conheço todas as flores Ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores Ou deixa eu te encontrar Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores Eu não conheço todas as flores Eu não conheço todas as flores